No Brasil, a cada 10 mulheres cadastradas em aplicativos de relacionamento, 4 já sofreram algum tipo de fraude. É preciso ficar atento, porque tem muito criminoso aproveitando a carência alheia para aplicar estelionato amoroso, chamado golpe do amor. Nesse golpe, um dos parceiros se utiliza da confiança conquistada no relacionamento para obter o quê? De forma unilateral, vantagem econômica, dinheiro, muita grana às custas do outro. O delegado Sidney Tenório explica para a gente qual o perfil desse golpista e o motivo de tantas vítimas não denunciarem. Vamos ver. Ele é uma pessoa bem sucedida, geralmente são homens bonitos, que terminam se aproximando da vítima, fazendo com que ela ganhe a confiança, se mostra uma pessoa apaixonada e promete juras de amor, mas com pouco tempo o discurso muda e vem a questão de que a empresa está com algumas duplicatas precisando pagar e ele está com o dinheiro bloqueado, às vezes um parente que está doente precisando de um tratamento caro e a mulher apaixonada, acreditando que vai viver aquela história de amor para a vida inteira, começa a fazer transferências bancárias altas. Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, na seção do crime cibernético, que as mulheres levaram um golpe de 100, de 150 mil, até perceber que, na verdade, se tratava de um golpista, o homem para quem ela passou uma grande quantidade de dinheiro, de repente sumiu. A vítima chega com aquele momento, quando ela percebe, quando cai a ficha, geralmente a vítima do estelionato cai a ficha, e ela percebe que estava sendo vítima de um golpe de estelionato e ela percebe que o prejuízo foi gigante, por exemplo, 50, 100, 200 mil reais, ela procura a polícia, ela quer de toda forma fazer o procedimento, mas aí aos poucos termina que ela vai, primeiro porque ainda gosta da pessoa, primeiro porque ainda tem aquele sentimento, e aí termina que vem a ficha também envergonhada por ter sido tão imatura, tão inocente, mas a gente sempre fala, o crime de estelionato demanda a representação da vítima, ela pode levantar a representação, inclusive, durante a investigação, mas a gente sempre fala que aquela pessoa deve sim continuar com a apuração, até mesmo porque aquela pessoa que deu um golpe em você, ela vai continuar porque ela geralmente vive disso. Difícil, né? E como evitar cair nessa armadilha? Como descobrir se o seu príncipe encantado é sapo? Sobre esse assunto eu converso agora com o especialista em segurança Enio Bolivar, no quadro Explica Pra Gente. Ao vivo pelo telefone, Coronel Enio Bolivar, como é que está o senhor? Boa tarde, bem-vindo. Difícil, né? Mas tem dicas, tem como se prevenir e todo mundo sabe, todo cuidado é pouco, né? Coronel, boa tarde, bem-vindo, hein? Boa tarde, Douglas. Muito obrigado. Realmente, esse é um tipo de golpe, principalmente nessa época, né? Hoje, dia dos namorados, esse golpe cada vez mais frequente, como você falou, a cada 10 mulheres, 4 estão sendo vítimas aí desses golpistas. E aí, esses golpistas também utilizam aí a internet, o e-commerce para vender aí produtos e não entregar. É outro golpe que acontece nessas datas, principalmente do dia dos namorados. Mas a gente vai estar aqui mostrando algumas formas de como se proteger, de como identificar esses tipos de golpistas. Pois é, Coronel, nós anunciamos o senhor e o tema também, né? Muito pertinente, dia dos namorados, né? Como funciona esse golpe do amor? Montão de perguntas, selecionamos algumas e vamos colocar aqui no ar agora para o senhor, tá ok? Vamos, então, a primeira pergunta, a Jane Costa. Ela pergunta assim, meu ex-namorado gravava Nossa Intimidade e agora está me chantageando. O que é que eu faço? Isso é muito grave, é um crime, né? Exatamente. Mas já sou a Douglas. Ex-namorado gravava, principalmente, não ceder a essas ameaças. Nunca ceda a essas ameaças. Qualquer que seja, se está exigindo algum tipo de quantia, se está exigindo algum tipo de bem, não caia nessa ameaça, tá? Isso aí, se você ceder a ameaça, vai encorajar a essa pessoa a fazer novas demandas e assim por diante. Então, é não ceder a esse tipo de ameaça. Outra coisa, reúna as evidências que você tiver. O que você tiver de evidência, mensagem de texto, captura de tela de conversa, tudo que você tiver de evidência, reúna, porque isso vai ser importantíssimo na hora da denúncia, como o delegado falou. Tem várias pessoas que já foram vítimas de quantias altas em dinheiro, mas para você denunciar, você vai ter que ter coisas, detalhes, mensagens, prints de tela de celular, para que você tenha aí as provas. E, em acontecendo, denuncie de imediato as autoridades. Não deixe esse crime, ele passar impune. A chantagem, além de tudo, é um crime e essas pessoas têm que ser punidas. Então, procurar um suporte legal, procurar um advogado, informe na sua plataforma de mídia social, informe que você está sendo vítima aí desse golpista. Oranel, e no primeiro sinal de chantagem, abrir o jogo para alguém. Buscar uma ajuda de um parente, de um profissional, de um advogado, ir na delegacia, fazer o boletim, não pode deixar esse monstro, após a primeira chantagem, crescer. Senão, o negócio desanda, né? Esse apoio é fundamental. Por quê? Porque você não vai se sentir sozinha. Então, de imediato, procure um parente, alguém próximo, para que você possa estar compartilhando esse momento difícil que você está passando. Ok. Coronel, nós temos mais uma pergunta da nossa audiência aqui. Todo mundo participando do Fique Alerta. E a gente vai agora a essa outra pergunta que chegou através do 35120931. É da Virginia, tá? Ela diz assim, como posso saber se a pessoa com quem estou me relacionando é um golpista? Tem como, coronel? Tem. Tem características básicas desse tipo de golpe que os golpistas já iniciam, que é o quê? Declarações rápidas de amor. Imagine, você está conhecendo uma pessoa agora e rapidamente essa pessoa já está dizendo que lhe ama, expressando amor, isso de forma muito rápida. Isso aí você já deve ligar o seu sinal de alerta que pode ser um golpe. Outra coisa, Douglas, inconsistências de histórias. Prestar atenção nos detalhes, porque esses golpistas, geralmente, eles têm inconsistências em tudo que eles estão falando, em tudo que eles estão tratando ali. Então, vez por outra, eles vão cair em contradição, vão dizer histórias que não são conexas. Outra coisa, se a pessoa evitar encontros presenciais ou conversas por vídeo, é outra característica desse tipo de golpe. A pessoa não quer aparecer, a pessoa não quer ser vista por vídeo e se solicitar dinheiro. Eu estou querendo um relacionamento afetivo com você e já estou te pedindo dinheiro emprestado, o teu cartão emprestado. Então, esses golpistas, eles vão usar aqueles pretextos, de um familiar doente, ele está com emergência médica, algum problema financeiro para que você caia nesse tipo de golpe. Outra coisa importante também é a questão do perfil. Se você conseguir visualizar e buscar o perfil, e aí o perfil tem poucas fotos, informações são vagas, poucos amigos ou seguidores, isso aí pode ser suspeito. E homens e mulheres continuam caindo neste golpe, né? Trocam mensagens, trocam fotografias, momentos íntimos e é muito grave. A dica também seria cautela, né? Prudência. Evita isso para não ter problema. Você falou bem, homens e mulheres. Como a gente falou no início da reportagem, a cada 10, 4 mulheres são vítimas. Mas esse tipo de golpe, Douglas, também acontece com os homens. E principalmente quando há marcação de encontros. Geralmente o homem é levado para um encontro e nesse encontro acontece o sequestro, acontece o golpe, a abordagem, porque aquela mulher está envolvida com uma quadrilha que vai lhe sequestrar, que vai roubar o seu veículo e às vezes lhe leva até a morte. Cornel, a gente vai fechar com o seu toque. Hoje é um dia muito especial. O senhor falou logo no comecinho da sua fala sobre hoje você comprar pela internet, o e-commerce. Tudo você quer comprar, não vou sair de casa hoje, não quero enfrentar a fila, vai lá, compra na internet. Essa é uma data em que o número de golpes faz assim, né? Está aqui, pula, aumenta demais. Tem que ter muito cuidado em como se prevenir com isso. Só para a gente fechar aqui essa história. Primeira coisa, a confiabilidade do site. Então procure, faça uma pesquisa, veja se aquele site é seguro, veja aquele cadeadozinho que tem lá no início do endereço do site, se aparece aquele cadeado, veja se não tem reclamações sobre aquele site de entrega, de não cumprimento com as obrigações. Isso aí é importantíssimo. E outra, verifique na hora de você fazer o pagamento, se realmente o pagamento você está fazendo para aquele site, para aquele estabelecimento que está se propondo a fazer a venda para você. Ok, então, Coronel Enio Bolivar, muito obrigado. E nas redes sociais, como é que a gente chega, como é que a gente encontra o senhor? Coronel, arroba, né? Arroba Coronel Enio Bolivar. Então lá a gente vai estar colhendo, inclusive as sugestões para a gente trazer aqui no Explica para a gente. Valeu, então, Coronel, abraço, muito obrigado, hein? Todas as dicas para que a gente não caia no golpe do amor e também, rapidamente, essa pincelada no golpe das compras falsas da internet. Muito obrigado, Coronel, abraço para o senhor, até a próxima, tá? Obrigado, Douglas, beijo no coração aí, fiquem com Deus e um feliz dia dos namorados para todas as pessoas que estão nos assistindo. Valeu, um abraço para o senhor também.